é uma bengala nem que de bengala chega é bengala bengala antiga no Brasil São Paulo fala bengala é uma bisnaga uma bisnaga uma bisnaga ai lembro do Paulo Silvio ai que bisnaga mas Portugal foi um país que me recebeu muito bem até hoje eu sou muito tenho muito carinho pelo povo português pelos colegas portugueses com quem eu trabalhei o Zé Eduardo Muniz que era da TVI e voltou, continua na executiva da TVI e não só tive coisas boas lá e eles conseguiram passar o teste de fidelidade lá chamava fiel e infiel e passar o teste de fidelidade para a Europa e Ásia e África, eles que exportaram o teste de fidelidade partiu de Portugal, não do Brasil, partiu de Portugal caralho o fiel e infiel foi tu que uma parada que saiu da tua cabeça é, da minha cabeça na verdade eu vou te explicar o teste de fidelidade em 2000 começou com uma pegadinha que a Mônica Pimentel fez a Mônica criou uma pegadinha a Mônica Pimentel era a diretora do meu programa e depois se tornou superintendente da RedeTV aí ela criou uma pegadinha e a pegadinha assim ficou legal e aí ela ainda está lá? não hoje ela é vice-presidente da Disco Channel e aí a Mônica quando ela retornou para a RedeTV ela foi ter filho ela retornou aí ela foi dirigir o programa da Mônica Eves o Notch a Notch e outros programas e aí depois de um tempo que ela virou superintendente só que aquilo sempre me chamava atenção aquela pegadinha ficou na minha mente eu falei isso aqui tem que virar um quadro a Mônica